Fala rapaziada, hoje eu vim bater um papo com vocês, estou se olhando do Espínola para falar um pouquinho da experiência dele no futebol, conversar um pouquinho com você, te dar alguma orientação. É sempre bom a gente estar trazendo pessoas com bastante capacidade, com potencial muito grande para que possam falar para você um pouquinho da experiência deles e da visão deles em relação ao futebol. O Leandro é preparador físico, trabalhou em inúmeras equipes, é um cara que tem mais de 15 anos de experiência no mercado, trabalhou em categoria de base, trabalhou em time profissional, é um cara que conhece muito bem o mercado no Brasil todo. Então, primeiro, Leandro, é um prazer ter você aqui, poder bater um papo contigo, te agradeço por estar aqui dando uma orientação legal para essa rapaziada e queria que você falasse um pouquinho da sua carreira. Obrigado, Tarcísio, pelo convite, é um prazer estar falando para vocês aí do caminho do futebol. Bom, inicialmente, assim que a gente se formou em 2001, quando eu falo a gente, porque eu acabei me formando na mesma universidade que o Tarcísio, a gente procurou um grande clube, onde a gente iniciou a carreira, comecei no Corinthians e desde então venho trabalhando no futebol profissional, passei algum tempo na categoria de base, principalmente na categoria de base do Corinthians, onde a gente teve uma boa experiência, uma vasta experiência com atletas que queriam chegar no futebol profissional e desde então já com bastante contato com o pessoal já na categoria profissional e aí em inúmeros estados, já passei pelo Brasil de Pelotas, pelo Guarani de Campinas, agora aqui no Ituano, inúmeros clubes. Então, são 14 anos de experiência e eu acredito que desde então eu nunca tinha visto nenhuma proposta como essa e de fato venha ajudar todos vocês que buscam um espaço dentro do futebol. Bom, você aí com 14 anos dentro do futebol, a gente já teve a oportunidade de trabalhar por duas ou três vezes juntos no Guarani, no Louverdense e agora aqui no Ituano. Eu queria te fazer uma pergunta, essa rapaziada aí que tem começado hoje, tem muita gente que acredita que só com o dom, só com o talento, ele vai conseguir chegar a ser um jogador profissional, vai conseguir chegar a realizar o teu sonho. Você acredita que só com o talento, um atleta consegue se profissionalizar, consegue chegar no seu objetivo, chegar num time grande, tendo somente o talento? Eu acredito que o talento é sim importante, mas ele não é determinante. Eu não tenho dúvida em afirmar, depois desses 14 anos de carreira no futebol, que a determinação, a dedicação e o entendimento do atleta com relação à sua posição, não só dentro de campo, mas a sua posição dentro de um clube, dentro da própria sociedade, ela influencia muito para que o atleta chegue a ser bem sucedido, ele chega a um clube grande ou que ele tenha uma carreira vitoriosa. E o que você acha que um atleta pode ter como diferencial sobre os demais, em relação às características dele? O que pode diferenciar ele dos demais atletas? Em característica física, técnica, tática, mental, psicóloga, sei lá, em qualquer aspecto. O que pode deixar um garoto que está começando a carreira dele, que está buscando um espaço numa peneira, ou até um garoto que já está numa categoria de base, ou ainda no profissional, mas buscando um espaço maior dentro do futebol? O que, quais características você acredita que são importantes para diferenciar ele dos demais, para deixar ele acima dos demais? Principalmente foco. Quando eu digo foco, é até na busca pelo conhecimento. Não única e exclusivamente na parte física, até vou um pouco contra a minha função que é de preparador físico. Tem sim um peso muito grande a tua condição física, mas é muito mais que isso. É o teu foco, a tua desenvoltura, a tua vontade de querer ganhar, a tua vontade e principalmente a sua dedicação em todos os componentes, que são a parte física, a parte emocional, o extra campo, a questão nutricional, a dedicação nos treinos técnicos, a dedicação nos treinos táticos e sempre querendo, se dedicando e respeitando, principalmente respeitando você mesmo, respeitando o indivíduo como todo e sabendo das suas limitações e sabendo de onde você pode chegar, aonde você quer chegar, isso sim pode determinar de fato aonde você vai, as suas conquistas de uma maneira geral. Quão importante você acha que é um atleta chegar preparado em todos esses aspectos, fisicamente, tecnicamente, taticamente, emocionalmente, psicologicamente, para uma avaliação, para um teste, para ele conquistar os seus objetivos, para ele chegar no nível onde ele sonha chegar. Qual a importância de ele chegar preparado para essa situação? Eu acho primordial. Eu não vejo nenhum outro caminho para que esse atleta vá buscar o espaço dele e ele não tiver conhecimento nessas áreas que você citou. Sem dúvida nenhuma, não só os avaliadores, mas com os profissionais que trabalham com esses atletas, eles estão a todo momento analisando exatamente isso. Quanto preparado está você, quanto focado está você, quanto o atleta está focado naquele aspecto, na parte física, quanto focado ele está no entendimento tático, quanto ele está se dedicando e quanto ele está evoluindo na parte técnica, mas eu acho primordial, eu acho fundamental e não vejo um outro caminho a não ser você se dedicar nesses aspectos que a gente está discutindo. O objetivo do Caminhos do Futebol é exatamente trabalhar essa preparação do atleta, para que ele chegue em um clube com condições de executar bem aquilo que se espera dele, que ele chegue bem fisicamente, entendendo bem do jogo, com uma leitura de jogo bacana, entendendo bem da nutrição, daquilo que ele precisa fazer em relação à alimentação, à recuperação. Quão importante você acha que é um projeto como esse? E como eu te perguntei anteriormente, você acha que atletas com potencial, atletas com muita qualidade técnica nata, acabam ficando pelo caminho por estarem mal preparados? A grande maioria, inclusive, dos atletas que ficam pelo caminho, são os que têm uma capacidade técnica maior que a dos outros. Esses indivíduos, esses atletas que são bem dotados geneticamente, eles tendem a não se dedicar, eles tendem a se acomodar e, de fato, esquecer tudo isso que a gente está discutindo. Ele acaba não se cuidando, ele acaba achando que só a questão técnica vai resolver os problemas dele, ele deixa de lado a parte física, então ele não se recupera, ele não descansa, ele não se alimenta. E eu acho que eu tenho mais exemplos como esse na minha carreira do que os atletas, do que os indivíduos que dão certo. Eu não tenho dúvida nenhuma que a grande maioria dos atletas ficam pelo caminho, principalmente os que bem dotados da parte técnica. Então você acha que um projeto como esse pode, de fato, ajudar esse atleta, orientando ele, o menino que talvez não tenha tanta informação, que ainda não está dentro de um clube ou que, de repente, está numa situação um pouquinho mais precária, talvez mora numa cidade mais distante, tem uma oportunidade, talvez, com menos informações do que quem está num centro maior. Você acha que ele ter acesso a essa informação, ele ter acesso a um treinamento de alto nível, uma orientação legal, você acha que isso, de fato, pode ajudá-lo? Eu acredito que essa informação chegando até ele, se ele conseguir utilizá-la com inteligência, que é isso que você está buscando, eu acho que o mínimo que vai acontecer é você dar ferramentas para esses indivíduos trabalharem de igual para igual do que os atletas que estão em grandes clubes. E aí, se ele tiver essa consciência, que a gente acabou de falar, essa consciência da determinação, do foco junto com essas ferramentas, ele consegue se equilibrar os indivíduos que já estão lá e talvez não façam uso dessa ferramenta. Eu te agradeço, obrigado por estar aqui, obrigado por bater um papo com essa rapaziada aí que está querendo mais informação, que está querendo conhecer um pouquinho mais do futebol. Então, ter um cara como você com a tua experiência, com a tua inteligência, com o teu entendimento do futebol, para a gente é um prazer. Prazer foi meu, parabéns pela iniciativa, espero que muitos de vocês consigam utilizar essas ferramentas e sejam vencedores. É isso, de fato, que eu espero e tenho certeza que é isso que o Tarcísio está buscando. O Tarcísio está buscando.